Prosperando sem obstáculos, fluindo, assim, naturalmente, como o rio, como as cachoeiras, como o mar, fluindo, 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 como a vida, como o coração que bate sem você ter que pensar, sem a corrente sanguínea que trabalha sem você ter que fazer nenhum esforço. Assim, naturalmente, a verdade, a simplicidade, a vida. Isto! Então, vamos fazer essa simpatia com esta postura mental. A vida flui. A vida é simples, a vida flui. A vida é simples, a vida flui. Vamos fazer essa simpatia maravilhosa. Você vai pegar açafrão, você sabe, né? O açafrão é muito poderoso. A cor dele é a cor do sol, é a cor do ouro, né? A cor é muito importante, né, gente? É luz, né? É luz, né? Três moedas de um real. Três moedas de um real. Você vai pegar cada uma destas moedas de um real, vai colocar dentro da sua mão direita, vai apertar e passar energia para esta moeda. E vai dizer o seguinte, eu estou colocando esta moeda aqui neste açafrão que está simbolizando o ouro, a luz, o sol. na certeza absoluta de que a minha prosperidade está jorrando fluentemente, naturalmente, como a própria vida. Pois você vai pegar a outra moeda na mão esquerda e vai dizer, assim como existe a mão direita, existe a mão esquerda, ambas são importantes. E eu estou colocando a minha energia integral de convicção, de convicção que a minha prosperidade já está fluindo, já está fluindo como as águas do rio, cachoeiras e mar, naturalmente, assim como a vida é naturalmente. E a terceira moeda, você vai pegar com as duas mãos esquerda e direita, vai entrelaçar em formato de oração, vai ajoelhar-se no chão e vai dizer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E vai colocá-la no açafrão. E vai deixar por sete dias. Depois, você pode descartar na terra e pode utilizar as moedas. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.